Salve, salve galerinha! Kawan, esse é seu viveiro? Não, pessoal, esse viveiro aí, eu tô em vários grupos de Whatsapp e aparece Eu peguei pra dar uma diferenciada Galera, hoje eu tenho duas surpresas pra vocês, tá? É, primeiramente, quero agradecer os 263 inscritos, galera Agradecendo muito Um inscrito pediu no grupo do Whatsapp Se você não tá no grupo do Whatsapp, olha o link da descrição do vídeo Que o link do Whatsapp vai tá lá, galera Lá você pode tirar sua dúvida E se você quer que a gente faça um vídeo tirando sua dúvida, nós fazemos, galera Um inscrito me pediu Kawan, quais são os brinquedos adequados para qualquer tipo de aves? Então, galera, eu vim falar com três tipos de aves Periquito australianos Calopsitas E agapones Olha a primeira surpresa, galera! O Sorpus botou o primeiro ovo Pessoal, o Sorpus pode botar entre três a seis ovos E os ovos deles são redondos E para incluir até 23 dias Eu tô muito feliz que o Sorpus botou Mas esse não é o assunto é o Agapone Galera, voltando a dizer A partir do dia três eu não vou fazer vídeo O João Vitor vai fazer E eu já vou postar por causa que eu vou pra um campeonato de futebol, tá, pessoal? E lá não vou ter aves pra gravar O João Vitor vai fazer, mandar pelo Messenger e eu vou postar Então, pessoal, a próxima notícia de hoje Eu vou mostrar os Agapones Que meu pai comprou de presente para mim Eles são brancos, tá, galera? Mas Agapone todo branco pode sair É albino, tá? Que é um branco com o olho preto Pra mim é albino Por causa que é branco, né? E provavelmente é perigoso sair com o olho vermelho, tá, galera? Olha o casal Galera, vai mostrar um aqui Meu pai tá pensando ainda se não pegar os dois casal Mas eu acho que meu pai vai ficar só de batida E é outro casal, tá, galera? É... Meu pai tá pensando ainda Mas eu tô pensando só ficar com aquele lá mesmo Mas, ó, galera Ó, bem bonitinho o casal, tá, galera? Mas bora pro assunto de hoje, tá, galera? Que não é esse, tá? Vamos pro assunto de hoje, galera! Então, galera, o assunto de vídeo é esse Olha, pessoal O brinquedo adequado para a sua ave é isso Para periquitos australianos Esqueci de falar para periquitos australianos É o balanço É... A escada Um rodedor E aquele brinquedo O que é aquele brinquedo? Ele fica empidurado ali E vai mexendo aquela folha ali E ele fica brincando Agarrando, pendurando, tá, galera? É... Fica assim Entende, galera? E os puleiros Os puleiros E os puleiros É aqueles que se mexem Puxa pra cima Puxa pra baixo Quanto que você quiser Para periquitos australianos Os brinquedos são esses Tá, galera? Beleza? Agora bora para agapornes Então, pessoal Agapornes não acham brinquedo assim Assim, ó Os brinquedos é Igualzinho dos periquitos Agapornes Tem que ser mais... Escreve nos comentários Se vocês querem que eu faça Os brinquedos caseiros Para agapornes E periquitos australianos Mas como vocês podem ver É balanço de madeira E é o... É... Morde-morde Tá, galera? Esse agapornes Está pendurado na grade E está mordendo O palito de... Picolé Isso daí foi um amigo meu Que eu fiz Eu vi Tá, galera? Tá, galera? Desculpa pelo barulho É meu irmão Mas, ó É... O agapornes é exatamente assim Tá, galera? Os brinquedos que eles gostam Desse jeito O próximo brinquedo Do agapornes É esse, galera É... É o morde-morde E o balancinho Se vocês querem Que eu faça Um agaporn... Um vídeo Ensinando vocês Fazer esses brinquedos Eu faço um vídeo Especialmente para vocês Mas, ó Se inscrever hoje Nos comentários Eu vou fazer um vídeo Só que eu não ia bater Trezentos inscritos Ensinando vocês Fazer esses brinquedos Tá, galera? Então, pessoal Arrumei essa foto É com o periquito E o agapornes É os mesmos brinquedos E ali é tipo Uma escadinha Onde está o agapornes É tipo uma escadinha Mas é giratória Aqui é um puxa-puxa Mas é feito de corda Ele se pendura Um balanço Um balanço, galera E tem a cinetinha ali É... Vários brinquedos Bastante legais Para a sua ave Eu aconselho vocês Fazerem no lugar de comprar Porque se for para comprar Cada um disso daí Já dá... Vamos ver aqui Dá cem reais, tá, galera? Por causa que é muito caro É vinte e cinco Cada um na minha cidade Mas, então, galera Bora para a calopsita Aqui tem muita gente Que quer saber A da calopsita Então, bora! Então, pessoal O brinquedo da calopsita Desse jeito É a escadinha Escadinha giratória É... Uma escadinha com mapinha E... Um balanço E com escadinha E um balanço, tá, galera? Esse brinquedo É especialmente Para a calopsita Somente Para a calopsita Novamente Vou comentar Se vocês querem Que eu faça um vídeo Ensinando a fazer brinquedo Só escreve nos comentários E futuramente Quando eu bater Quinhentos inscritos Quinhentos, não, galera Trezentos inscritos Eu faço Então, não esquece de compartilhar Se inscrever, tá, galera? Mas, é... A calopsita gosta De bastante brinquedo Por causa Que elas ficam presas na gaiola Principalmente Você ter só um Eles gostam muito de brinquedo Essa próxima foto Vocês vão ver A diversão de uma Foi a diversão, galera De uma calopsita filhote Subir na escada Ah, mas Parece que tá tudo normal, galera Dei uma diversão Pra eles Por causa que eles ficam 24 horas presos É... 24 horas de noite Sempre, galera Até a vida da morte deles Ah, mas eu vou soltar Quando ficar mais eles Não pode, galera Eles morrem Por causa que Não é adaptação deles, tá, galera? Mas eles ficam muito felizes Quando você coloca um brinquedo Mas aí, galera Novamente comentando Se você quer que eu faça um brinquedo Para a sua Ensinar vocês a fazer Escreve nos comentários Quando eu botei 300 inscritos Eu ensino vocês a fazer Então, galera Esse foi o vídeo de hoje Não esquece de se inscrever Deixa seu like Compartilhar Fui Até a próxima Obrigado pela atenção, galera Vamos bater a meta De 300 inscritos Até o final do mês